Quem da solidão fez seu bem Vai terminar seu refém E a vida para também Não vai nem vem Virar uma certa paz Que não faz nem desfaz Tornando as coisas banais E o ser humano incapaz De prosseguir Sem ter pra onde ir Infelizmente eu nada fiz Não fui feliz nem infeliz Eu fui somente um aprendiz Daquilo que eu não quis Aprendi de morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário viver E eu vivi Mas nunca descobri Se esta vida existe Ou se esta gente é que existe Em dizer que é triste Ou que é feliz Vendo a vida passar E esta vida é uma atriz Que corta o bem na raiz E faz do mal cicatriz Vai ver até Que esta vida é morte A morte é A morte é A vida que se quer Vai ver até Que esta vida é morte A morte é A vida que se quer Vai ver até Que esta vida é morte A morte é a vida que você quer Vai ver até que essa vida é a morte A morte é a vida que você quer Vai ver até que essa vida é a morte A morte é a vida que você quer